Vovó, eu trouxe um amigo pra provar sua receita. Bom dia. Hoje, bom dia, é... É, mais um dia de serviço. Ah, atenção, memória, temos um novo nome pra guardar. Então, atenção. Misericórdia, mais um nome, onde é que guarda? O nome dele é Carlos, amigo. Olha lá, pronto, já registra o nome dele. Mas tem tanto, onde é que eu coloco? Só guarda, mulher, temos que fazer um bolo, é protocolo. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, fazer um bolo. Prontinho. Tá pronto o bolo, chama os meninos. Leitinho e... Tá na memória, é pra hoje. Tá, tá, tá. É, mãe. Uxi, a vó tá chamando a mãe? Não, mola, esse é o nome da mãe. Ai, desculpa, eu confundi. Não, 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 é Jurandir. Jurandir? Não! Ai! Ai, cabeça de não, é Carlos? Matrique! Uxi, chamaram? Memória, sua lazareta, você confundiu tudo. São muitos anos de nome, não tem como. É, cuidado pra não... Eu... Baguncei a memória. Pronto, servita do mundo. Obrigada pelo bolo. Maulho de morango. Oi. Entendi, foi nada.